Até o da AGC, que era o pior, esse ano foi melhor do que o de vocês, entendeu? Então, a gente tem que brigar aqui por uma igualdade de PLR, igual da Pilto, igual da Sebrás, que tudo é acima de 8 mil reais, e a gente teve um ano aqui que chegou a pegar quase 7 mil de PLR, e aí, em vez de melhorar, a gente faz os acordos e piora. Então, vamos eleger uma nova comissão, segundo as pessoas, esse semestre vai ser melhor, que está produzindo muito. Ontem a gente estava até num... foi tomar um café ali no post, e os caras estavam falando, o Aguárdia está contratando. Então, se está contratando, está bom, voltou a produzir. Então, espero que a PLR não esteja surpresa, próxima. E também, deixar um alerta aqui para vocês, o Vale Alimentação do Rio de Janeiro é 526, parece, em torno de 526. E aí, o nosso, a gente veio melhorando, mas a gente não come menos do que o pessoal do Rio de Janeiro. Então, já deixar um alerta aqui. Fechando a nossa campanha salarial, a gente vai vir aqui, vai fazer a assembleia com vocês, para tirar uma pauta, para melhorar, para ser igual ao do Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Vou chamar aqui o Spock, que é da Uírio, para dar uma palavrinha. Pessoal, bom dia. Conforme o Cabeção falou, trabalho na Uírio, na São Bernardo. São 3.400 funcionários, atuam mais na linha de perfumaria, e copo, prata, essa linha aí. A gente também leva o trabalho de conscientização para o trabalhador, já da necessidade de a gente estar unido agora. Uma coisa que a gente tem focado bastante na nossa assembleia, ultimamente, é de quanto esse sindicato nosso é atuante em porta de fábrica. Com todo esse processo que vem passando... Todo esse processo que vem passando aí na pandemia, dos direitos que foram tirados aí, mesmo assim, nós continuamos a nossa luta, e sempre levando a mensagem da necessidade do trabalhador estar junto com o sindicato. Acreditar no trabalho, acreditar no empenho de cada diretor, porque é o que a gente faz e tenta fazer o melhor por todos vocês. Sempre falo que o sindicato não é diferenciado de ninguém, o trabalhador não é diferenciado de ninguém. O único a mais que a gente tem é poder chegar na mesa do patrão e falar a palavra de vocês, a mensagem de vocês, sem ter medo de ser boicotado ou demitido, ou alguma coisa desse jeito, entendeu? O sindicato, ele entrega a carta. Quem escreve a carta é o trabalhador. Então, essa é a importância muito grande do trabalhador acreditar no sindicato, a gente está fazendo o nosso papel e caminhando sempre junto com vocês. Durante todo esse período, no mês de outubro, estamos indo para o interior, lá em todos os lugares onde a empresa videira atua, levanta a mensagem. Do final do ano, agora vem a negociação do dissídio, a Fiesp é muito difícil negociar, porque por mais que vendam, o patrão sempre fala que está no vermelho, nunca sai do vermelho, desde quando fundou a fábrica, e a gente não entende como é que eles conseguem sobreviver, né? Se a gente ganha tão menos, a gente consegue se manter. E quando chega essa época agora, parece que o vidro não sai. Passou o PL, passou o dissídio, começou o ano, aí volta tudo ao normal. A gente sabe que a estratégia disso daí é uma forma dos caras falar e lutar para não dar nada para a gente. Mas nós estamos juntos, estamos juntos na luta aí com vocês, e quando tiver a sindicata aí, tiver o trabalhador unido conosco, vamos estar representando, tá certo? Alô, companheira Herada, bom dia. Mais uma vez estamos aqui, é campanha salarial, certo? A gente sempre traz aqui, vai ser passado para vocês uma pauta, que foi discutida lá na CUT, junto com o advogado do sindicato, junto com toda a diretoria, tentando colocar vocês, colocar para vocês, melhoria, tanto de salário quanto no local de trabalho. Certo? Trabalho melhor e condição de trabalho melhor, certo? Às vezes as duas coisas nós não conseguimos, a gente tem que optar por uma. Companheira Herada, não se abalem com qualquer coisa que aconteça aqui, que nem foi ruim a produção, foi ruim para quem? Presta bem atenção, companheira Herada, porque o vidro que eles quebram, eles derretem e fazem de novo. A PLR que nós perde, nós não recupera nunca, tá certo? Essa empresa aqui, não tem nada de boazinho, os direitos que tem aqui, companheira Herada, são vocês que estão conquistando. Esse movimento aqui de não ter ninguém brigando para entrar para dentro, de não ter que colocar a faixa, de não ter que brigar com o peão, isso a empresa sabe, certo? Tem chefe aqui no meio que fala, ó, os caras estão de boa com o sindicato, companheira Herada, são vocês que estão conquistando. O sindicato está aqui para organizar a luta, mas a luta depende de vocês, tá certo? Tanto é que a empresa já reviu um monte de coisa que não tinha antes e foi colocada agora, por quê? Em nome da luta aqui fora, tá certo? Não vamos demandar muito tempo, até porque está ameaçando chover, e a gente precisa colocar a pauta para vocês. Mas outra coisa, vocês precisam acreditar no sindicato de vocês. A única entidade que defende vocês de graça, que trabalha para vocês gratuitamente, é o sindicato. Aí vocês precisam aderir. Porque se acabar o sindicato um dia por falta de sócio, aí cada um vai ter que ver sua PNR sozinha lá com o patrão, lá nos Estados Unidos. Alguém consegue? Alguém que for querer aumento vai resolver com o americano lá. Alguém consegue? A gente precisa do coletivo. E o coletivo são vocês aderindo à luta. Ficar sócio do sindicato. Desculpa ficar batendo nessa teca, toda vez a gente fala isso. Mas quanto mais sócio a gente tiver, mais forte o sindicato fica, e mais fácil vai ser para lutar pelo direito de vocês, tá certo? Obrigado. Pessoal, eu vou colocar a pauta que a gente discutiu. No início do ano a gente veio aqui e entregou essa carteirinha para vocês, esse livrinho aqui, que é o direito de vocês. É o que foi discutido na Fiesp e é o que o patrão tem que seguir. Quando você sai de uma empresa, que você acha que tem alguma coisa para reclamar, a primeira coisa que o advogado pede para você, pegue as últimas cinco convenções coletivas, que é onde ele vai buscar o seu direito que ficou para trás. Qualquer trabalhador que sair de uma empresa, se ele for fazer alguma reclamação, ele tem que ter as últimas convenções coletivas, senão o advogado não faz nada. Quando aconteceu a reforma trabalhista, que foi liberado várias atrocidades no direito dos trabalhadores, inclusive banco de hora, quitação anual do contrato de trabalho, trabalho intermitente, tudo isso a reforma trabalhista liberou. E aí, pessoal, o único direito de vocês está aqui, que é discutido. Aqui tem contrato de 220 horas, não tem trabalho intermitente, se você trabalhar além do horário, é hora extra, se você tem suas férias, mais um texto, tem calendário de pagamento, tem convênio médico, é 70 clausas que beneficiam o trabalhador. E esse acordo, ele acaba dia 31 de novembro. Dia 1º de novembro, começa um novo acordo, que é o que a gente está discutindo aqui, dentro do que a gente tem hoje. A gente fez um seminário na CUT, dia 6, com participação do nosso escritório, que ao longo do ano faz estudo de algumas mudanças de lei. O TES, que mede a inflação do período, faz as pesquisas de quanto o vidro cresceu, de quanto o vidro aconteceu durante o ano, em torno de aumento, de crescimento. Se teve queda também, o TES faz as medições. E a gente tem uma perspectiva boa, segundo o TES, de crescimento, de mais de 23%. As empresas no Brasil, no ramo do vidro, falaram que nenhuma está endividada, que a maioria tem perspectiva de crescimento, e que não estão trabalhando com dinheiro de banco, e sim com dinheiro próprio. E a perspectiva é de contratação. Então, essa foi a análise do TES, que é o Departamento de Estatística Intersindical Socioeconômico. Ele que faz a medição, como se fosse o IBGE, mas no menos nessa linha. São órgãos que fazem a mesma função. Tá bom? E aí, pessoal? O nosso Departamento Jurídico fez uma análise da nossa Convenção Coletiva, que 70% das clausas da Convenção Coletiva está além da CLT. Está melhor. Então, a gente está pedindo para manter 48 clausas, entre elas, hora extra, promoções, convênio médico. São clausas que a gente está pedindo para manter do jeito que está hoje, porque é benéfica para o trabalhador. E aí vem o bloco 2. O bloco 2 são aquelas clausas que a gente pede para atualizar as datas, que são calendário de pagamento, diária, tarifeiros. São clausas só com atualizações de data mediante o calendário do ano. E aí vem o terceiro bloco. O terceiro bloco é as econômicas. Dentro das econômicas está o nosso aumento, o aumento do piso, que é o salário normativo, e aquelas clausas que têm aumento baseado pelo índice da Convenção Coletiva que é atingido. Na previsão do DIES, a nossa infração em 1º de dezembro, ela vai ficar em torno de 4,70, 4,92. A gente não vai conseguir atingir nem 5% esse ano de infração. Ela vai dar menos. Devido a alguns ajustes que foram feitos, o país deu uma estabilizada, principalmente a cesta básica deu uma melhorada, ficou subindo igual foi o ano passado, que a cesta básica estava em torno de 25%, a cesta básica de São Paulo era a mais cara. Deu uma estabilizada. Mas a gente tem muitas perdas dos últimos anos. Inclusive, uma das perdas, segundo o DIES, antes da eleição para presidente, a gente teve três meses de defração, que foi o mês de julho, o mês de agosto e o mês de setembro. Esses três meses, que foi manipulado, até mesmo por causa da eleição, só em torno de perda, dá mais de 3%. E a gente vai buscar aumento real esse ano. A gente está pedindo, nas econômicas, reposição integral da inflação, mais 5% de aumento real, para o piso e quem vem acima do piso. E aí, para aquelas causas que têm aumento da convenção, a gente pede para ser corrigida pelo índice alcançado na negociação. E aí, o bloco 4, são aquelas causas que são, que faz parte do grupo que tem a, vamos supor, teve uma medida provisória que alterou alguma coisa na lei. E aí tem aquelas causas, tipo, a reforma da Previdência, mudou algumas situações. O nosso departamento jurídico fez um estudo e aí viu que tem um bloco que tem que fazer análise, tem que fazer análise não, tem que fazer correção conforme a lei, conforme a legislação brasileira, conforme a reforma da Previdência. Tem que ser atualizada de uma forma que o trabalhador não venha a ser prejudicado. E aí tem algumas causas novas que a gente pede, e eles pedem de lá também, toda vez que a gente entrega a pauta, quando a gente senta na primeira reunião, ele sempre traz banco de hora, quitação anual, e a gente leva as nossas também, que entre as nossas tem direito à amamentação. Direito à amamentação, ela estava dentro do auxílio creche. A gente está tirando e pedindo para fazer uma cláusula específica do auxílio do direito à amamentação. em igualdade de gênero, a gente está pedindo para dar uma melhorada, porque a nossa demogada entende que ela ainda tem que ser melhorada. Tem outra também, uma das cláusulas que ultimamente está se falando muito, é a taxa negocial, taxa assistencial, que o Supremo homologou agora, há dois meses atrás, um mês e pouco atrás. E aí tem muita conversa, tem muita fake news, tem sindicatos que abusam, que querem cobrar valores absurdos do trabalhador. A gente sempre teve um lema aqui na nossa diretoria, que a gente tem que viver do sócio. Tirou-se o imposto sindical, a gente manteve firme, aumentou mais a luta. Tem aquela retributiva, aquelas cartinhas, que você tinha direito à oposição ir lá e levar. E tiraram tudo isso e a gente se manteve firme, porque a gente vive, tem um grande número de sócios. Entendeu? Tem empresas grandes, multinacionais, que a gente tem 60%, 70%. A própria Uito do Brasil, que tem 3 mil funcionários, a gente tem 50% de sócios. A Pilto, a empresa que eu trabalho, nós temos 60% de sócios. Então, a gente vive exclusivamente dos sócios. Mas a gente também vai colocar a taxa negocial, porque quando você discute a convenção coletiva, ela é para o sócio e para o não sócio. Então, é justo que o não sócio participe dessa luta também. Que o sindicato tem jurídico todo ano que tem que ser discute as leis, as melhorias no dia a dia. Aqui mesmo, a gente entrou com o processo da questão do pessoal que trabalhava à noite, que saia 8 horas da manhã e recebia adicional noturno, até as 5. Existe um entendimento do Supremo e várias jurisprudências que entendem que o adicional noturno tem que ser até a hora que você permanecer na empresa. E a gente entrou com o processo nessa empresa, entrou na Pilto, entrou em todas as empresas que tem horário que pagava só até as 5. Entendeu? Então, o nosso departamento jurídico é um departamento que tem vários advogados, tem o médico do trabalho, para quando acontecer alguma coisa do trabalhador precisar, tem o Estado que a gente tem a dia inteiro, gasolina, carro, tem o Diaese que a gente faz parte do Diaese, então, a luta do sindicato, ela tem que ser patrocinada pelo trabalhador. E aí, hoje, quem patrocina é o sócio, só que quando vem a convenção coletiva e é discutida, todo mundo tem acesso e tem direito à convenção, então, é válido que o não sócio participe dessa luta também, com uma taxa negocial ou uma taxa assistencial que vai ser discutido um valor, o Supremo liberou que poderia ser até 12%, a gente entende que 12% é muito, é uma cobrança que não precisa tudo isso, a gente vai determinar o número e aí, é discutido a forma que vai ser cobrada essa taxa negocial, a gente entende que tem que ser de várias vezes, até mesmo para não honorar o trabalhador, e a gente está aqui e pede que você fique sócio, a gente sempre vai querer que o sindicato seja mantido pelo sócio, as taxas é necessária, mas para nós o importante é você ser sócio, porque quando você é sócio você fortalece a luta e a empresa olha muito para o quadro de sócio, aqui tem um discurso de algumas pessoas que a vez não fica sócio porque a empresa pode punir, pode falar, não, nós já temos dez sócios hoje aqui na empresa ou mais hoje já, entendeu, então para a gente vir aqui a gente requer recursos e esse recurso tem que ser você, entendeu, muitas vezes a gente vem aqui com recursos de outras empresas e aí eu acho que nos últimos três anos a gente sempre está aqui fazendo uma luta para tentar melhorar, até umas situações que eram absurdas, a própria questão do uniforme, a questão da PLR de vocês, uma empresa desse tamanho, um monstro tem empresa dessa, com mão de obra de primeira, de primeiro mundo, porque você trocar uma empresa desse tamanho com 200 trabalhadores, ela está além da, bem além da Pilkut, da Sebrás, mesmo sendo as maiores que produzem mais, mas se você colocar a proporcionalidade de pessoas que tem aqui em relação a Pilkut, da Sebrás é 20% mais ou menos dos trabalhadores, então, vocês produzem 19% do vidro no Brasil hoje, entendeu? A gente fez um seminário na Praia Grande com vários sindicatos de vidro, inclusive, estava de Santa Catarina, de Minas, daqui do interior de São Paulo, e aí, o Dies apresentou um estudo que a guarda, ela manda 19%, 18% do vidro no Brasil, Sebrás 47%, a AGC 19%, é uma empresa nova que já está com 19%, então, vocês têm uma fatia grande de produção de vidro no Brasil, então, é justo que vocês participem, e é justo que o sindicato venha aqui para ter igualdade no mercado, os trabalhadores receberem a mesma, o mesmo salário, os mesmos benefícios, seja na Pilto, seja na Sebrás, ou seja na Guarda, entenderam, pessoal? E a gente acampou essa briga aqui, e vem dando frutos, entendeu? A gente está sentando com a empresa, sempre que a gente liga aqui, a empresa também está disposta a sentar, a conversar, e a gente está buscando um caminho de negociação, de conversar, tem uns companheiros aqui que ajudam quando estão na mesa de negociação, na PLR, vai ter uma nova PLR, e a gente espera que você eleja as pessoas que vão lá, que conheçam, que ajudem, e essa é a luta nossa do dia a dia. Hoje a gente está aqui, tem uns companheiros hoje que estão na Oven School, em Rio Claro, inclusive mandaram mensagem que não conseguiram fazer assembleia lá por causa da chuva, ontem à noite a gente veio aqui, fez assembleia com turno da noite, e fez assembleia com turno que saiu das 14 horas, tá bom? A gente está finalizando a nossa assembleia aqui. se alguém quiser fazer alguma sugestão da convenção coletiva, de aumento, de mudança de alguma cláusula, tanto pode mandar por e-mail, como pode trazer para nós, como pode trazer para nós, tá bom? e aí, nas econômicas, o Omif me corrigiu aqui, nas econômicas, para quem ganha o piso e acima do piso, a gente está pedindo a reposição, que é 4, tem uma projeção de 4,92, 4,70, mais 5% de aumento real. Esse é o nosso pedido para o aumento do final do ano agora, tá bom, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. Se não, a gente vai colocar em votação a pauta, vocês assinaram a lista de presença, quem não assinou, a gente pede para assinar. A gente, esse ano também, mesmo na dificuldade, o sindicato da gente fez 90 anos, dia 18 de janeiro desse ano. A gente fez, está fazendo por sócio um sorteio em homenagem aos 90 anos. Não é nada igual alguns sindicatos fazem aí, mas quando sorteia carro, sorteia algumas coisas, a gente fica meio preocupado, porque pode ter dinheiro do patrão pelo meio. Aqui não, aqui é o dinheiro do sócio que a gente está fazendo esse sorteio aí. É humilde, mas é para o sócio e em homenagem ao sócio, tá bom? Então a gente pede que vocês fiquem sócios, participem da luta do sindicato, porque só assim a gente consegue ampliar a luta no dia a dia, tá bom? Alguma dúvida ou não? Então a gente vai colocar em votação. pessoal, quem é a favor que o sindicato protocolo e na Fiesp, essa pauta que foi apresentada aqui, favor levantar os dois braços. Tá bom, pessoal? Pessoal, quem é contra essa proposta? Ninguém? Então fica aprovada a pauta e antes de terminar eu só queria falar assim, ó, a gente tem uma planta no Rio de Janeiro que paga 526 de vale alimentação. Fica 526. Passando a campanha salarial, a gente vai voltar aqui pra gente fazer uma discussão com vocês e tá encaminhando uma pauta pra empresa pra igualar esse vale alimentação. A PLR hoje é nível Brasil. então tudo se é a nível Brasil tem que ser igual porque o trabalhador do Rio de Janeiro ele não come mais do que o daqui de São Paulo, tá bom? Então é isso que eu queria colocar pra vocês, mas isso só depois da... 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 da...